Olá, sejam bem-vindos ao capítulo de hoje da novela Pantanal. Mas antes de continuar, não esqueçam de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para não perder os próximos capítulos. No capítulo de hoje de Pantanal, depois de ser expulsa de casa pelo marido e ainda ser ameaçada de morte, Maria Broaca ainda tem uma conversa com Guta, que incentiva a mãe a lutar pelos seus direitos como esposa. Tomada de coragem e ódio, a dona de casa resolve então pegar a arma que escondeu de Alcides e enfrenta Tenório, ameaçando atirar no fazendeiro. Ao ver sua esposa lhe apontando a arma, o pai de Guta e Marcelo se assusta e tenta acalmar Broaca, dizendo Larga dessa loucura, Maria! Vira essa arma pra lá, para com isso! Mantenha calma, vamos conversar! Jogando umas boas verdades na cara do marido, Broaca diz que só traiu o fazendeiro pra se vingar de tudo que ele fez com ela. Notando que ele está apavorado por ela estar apontando uma arma, Maria começa a rir da cara de Tenório e diz Você tá se cagando de medo! Eu deitei com os piões, deitei sim, deitei e descobri que eles são muito melhores do que você, Tenório. Incomodado com a provocação da esposa, Tenório pega coragem e confronta Maria, dizendo que ela não presta. Cansado das ameaças da mulher, Tenório pede Então atira, Maria! Eu tô aqui de peito aberto, atira! Descontrolada e chorando muito, Maria então faz o que o marido está mandando e atira contra ele. Ouvindo o barulho de tiro, Guta e Marcelo entram na sala desesperados pra tentar entender o que aconteceu. E logo percebem que Maria Broaca errou o tiro que disparou contra Tenório. Ainda espontado com tudo que aconteceu, o fazendeiro pega a arma da mão de sua esposa e afirma Acabou! Eu nunca pude imaginar que você podia chegar a esse ponto, Broaca! Botando uma boa quantia em dinheiro na mão da dona de casa, Tenório manda Toma! Vá pro mais longe daqui que você puder, Maria Broaca! Ajudando sua mãe, Guta tira Maria de perto e a leva pra ir embora do Pantanal. Impressionado com a cena, Marcelo fica sós com Tenório e questiona Acabou né pai? Ela atirou pra matar? Confirmando pro filho, o fazendeiro responde, atirou, mas só não teve competência. Já na beira do rio, Guta estará se despedindo da mãe, que vai entrar na xalana de Eugênio sem destino. Enquanto a embarcação vai se distanciando, as duas se olham muito tristes por conta de tudo que aconteceu. Olhando a esposa de Tenório dentro de sua xalana, Eugênio então vai questionar pra onde ela deseja ir. E sem ter um plano do que fazer em sua vida, Maria responde, não sei, mas pode ser pra qualquer lugar longe, muito longe daqui. Não entendendo o que a dona de casa quer dizer, o xalaneiro rebate dizendo, Todo mundo que embarca nessa xalana tem que ter um paradeiro. Percebendo que a mulher está perdida na vida, Eugênio vai tentar confortar um pouco Maria e conversar com ela enquanto ele segue em viagem. Mas antes de continuar, me conta nos comentários, que nota que você dá pra Maria Broaca na novela Pantanal? Você acha que a mãe de Guta vai dar a volta por cima e vai conseguir se vingar de Tenório? Aproveite também e diga nos comentários qual é o seu nome e a cidade de onde você está assistindo o nosso resumo. E não esqueça de deixar o seu like no vídeo e se inscrever aqui no nosso canal. Após a volta de Guta pra casa, Marcelo vai conversar a sós com o pai e vai afirmar que sua irmã está arrasada. Bastante egoísta, o fazendeiro diz que sua filha tem que aceitar o fato de que ele está certo. Preocupado com o que vai acontecer a seguir, Marcelo questiona o que seu pai fará daqui pra frente. E com tudo já pensado, Tenório responde Vou fazer aquilo que você sempre quis e vou trazer a sua mãe e os seus irmãos pra cá. Durante a viagem de Xalana com Eugênio, Maria Broaca logo vai deixar claro que não está nada bem. E em um belo momento, a mulher se aproxima da borda do barco e vai se preparar pra se jogar dentro do rio e se matar. Segurando a mãe de Guta pelo braço, Eugênio diz Se a senhora pular, eu não tenho como lhe buscar. A correnteza aqui é muito forte e a Xalana é demorada de se manobrar. Sem conseguir se conter, Maria vai começar a chorar descontroladamente na frente do Xalaneiro. E mais uma vez, vai ouvir palavras de apoio de Eugênio, que muito empático vai dizer Chora todas as lágrimas, Dona Maria. Mas não faz uma besteira dessa, que dessa viagem que a senhora quer ir, não existe volta. Deixe que essas águas levem embora toda sua tristeza, Dona Maria. Aparecendo de surpresa na tapeira de Juma, Zé Leôncio finalmente flagra sua nora acompanhada de Zé Lucas. Incomodado com a atitude do filho mais velho, o fazendeiro reclama dele não ter voltado na fazenda, pra avisar que estava morando com a mulher de seu irmão. Ainda cheia de mágoas de Jove, Juma afirma pro seu sogro que não quer nunca mais saber de seu marido. Mesmo com os argumentos de Zé Leôncio, de que eles agora estão casados, Juma responde. O velho do rio falou que ninguém é dono de ninguém, ele não é meu dono e eu não quero mais ele. O joventino é que nem boca de sapo, não pode se confiar. Percebendo que Zé Lucas está apoiando a filha de Maria Marroá, Zé Leôncio afirma. É melhor você ir embora comigo, o seu irmão tá vindo aí e tá vindo atrás da mulher dele. Mais uma vez, Juma insiste em dizer que não é mais mulher de Jove e que o rapaz não é dono dela. Tentando fazer a moça voltar atrás, o rei do Pantanal explica que na foto feita por Jove, o velho do rio não apareceu e que não tinha motivos pra Juma continuar irritada. Decidida a não perdoar, Juma lembra que Jove mentiu pra ela e pro guardião do Pantanal. Encerrando o assunto, Zé Leôncio diz que quer evitar uma briga entre os irmãos. E Zé Lucas responde ao pai, dizendo que irá esperar pela chegada de Joventino. Pouco tempo depois, Jove vai chegar na tapera e logo vai em direção de Juma dizendo Eu vim te buscar, você vai embora comigo. Ao ouvir as palavras do marido, a moça se nega a ir com ele e afirma que não voltará pra fazenda. Irritado, Jove diz Ah vai, vai sim, você é minha mulher. Defendendo a menina onça, Zé Luca diz que o irmão deve respeitar a vontade de Juma. E bastante irritado, Jove responde Você não me chame mais de mano, Zé Lucas de nada, porque eu prefiro o diabo a um irmão como você. Você veio aqui pelo mesmo motivo que ficou naquela fazenda, pra tomar tudo que é meu. Defendendo o ex-caminhoneiro, Juma revela que foi ela quem pediu pra que José Lucas ficasse. E muito furioso, Jove afirma Então ele pode ficar, mas só se for morto. Notando que Jove está passando do limite e que os dois irmãos estão prestes a se enfrentarem, Zé Leôncio vai evitar o confronto e pede pra que os dois se acalmem. Dando um fim no assunto, Juma diz Já está resolvido, eu não vivo com quem eu não confio. Você não é meu dono, Juventino. E eu quero que você vá embora daqui. Arrasado, Jove ameaça se vingar de Zé Lucas. E logo em seguida sai da tapera, amparado pelo pai. Voltando pra casa, Juventino conversa com Zé Leôncio. E tenta colocar a culpa no irmão mais velho. Mas dando um corte no filho, o fazendeiro vai afirmar que o rapaz assumiu os riscos quando decidiu mentir pra Juma sobre a foto que ele fez do velho do rio. Irritado, Jove afirma Escuta aqui pai, aquele cara não é meu irmão. E se o senhor der o seu nome pra ele, eu vou renegar o meu. Na fazenda, sem saber do que está acontecendo, Trindade avisa Eu tô sentindo o cheiro de pólvora. O que o cramolhão soprou no meu ouvido está quase chegando a hora de acontecer. A desgraceira está começando. Assustados com mais uma previsão do violeiro, os outros peões vão pedir pra que Xarel pare de falar sobre o diabo. E afirma que tudo não passa de uma besteira. No final do capítulo, já em casa sendo consolado por suas tias e pelo seu pai, Jove demonstra toda a sua revolta por Zé Lucas estar instigando Juma a ficar com ele. Furioso, o rapaz diz pra Zé Leôncio que irá acabar com a vida de seu irmão, caso ele insista em cruzar o seu caminho. Esse foi o resumo de hoje da novela Pantanal. E pra não perder os próximos capítulos, não esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. E pra não perder os próximos capítulos,